Ela se na pista, sobe o morrão, pai, tá por menor que de favela Eu vou catuar essa amiga, eu vou catuar, eu vou catuar essa amiga Olha com cara de safado Baby, a ride, senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Bora não, baby, vem, ó Oh my God Baby, a ride, senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir, pode vir Baby, a ride, senta no meta do pai, cê que tá querendo mais Pode vir, pode vir I want you, baby, vê se tu entende, I just wanna be your lady GG011 com a pegada mais pra frente Essas periguete não sabe te deixar quente Toma a lei de leste pra ficar contente Quando vai por cima ele gosta muito, instigando tão absurdo Ele não se aguenta nessa fogueta, ela senta, senta, tomando tudo Vai, vai, baby, alright, hoje a mãe vai sentar pro pai Ai, ai, joga pra trás, oh my God Você tá demais Sabe que se entrar, não vai mais sair Que tal eu e tu faz o foda-se De quatro não com esse pacotão Daquele jeitão vai descer e subir Que tal eu e tu faz o foda-se Para não, baby, vem Baby, alright